Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chic. Sejam muito bem-vindos e para quem está sempre aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui novamente, tá joia? Você que está chegando agora, já te convido para se inscrever, ativar os sininhos para você sempre estar recebendo a notificação quando a gente postar um vídeo novo, tá joia? Então, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês esse lindo body kimono, olha que gracinha que ele é. Deixa eu fazer o nozinho aqui, o lacinho. Olha que gracinha, ele amarra aqui dentro e amarra aqui na lateral e tem os botõezinhos com fechamento aqui embaixo também. É muito gracioso, muito fresquinho para agora, para o verão, né? Que a mamãe coloca só esse bodyzinho, a criança já está super bem vestida, folgadinha e bem à vontade. Dá para você fazer no tricoline, na malha, tecidos fresquinhos, dá para você fazer com vários tecidos, tá? Nós vamos fazer com o tricoline, que é parceria com a loja Fremetex, aqui de Curitiba, que eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço e o telefone deles para vocês, caso vocês queiram, tem interesse, é só chamar eles pelo WhatsApp, eles enviam para o Brasil todo. O frete é pequenininho, e o preço deles também é muito pequenininho, tá? Tem uma grande variedade de tecidos, é só chamar eles lá, tá joia? Então, bora lá fazer? Uma coisa, as informações sobre o molde está na descrição do vídeo, dá uma lidinha ali embaixo que na descrição tem uma setinha aqui do lado, que ela é um Vzinho assim, é só você clicar que vai abrir toda a descrição para você dar uma olhadinha ali, tá joia? Então, bora fazer? pendurei aqui, pendurei aqui atrás, olha que gracinha que é esse bodizinho kimono, né? Muito fofo. Só lembrando, ele vai em cinco tamanhos, tá? Desde o PP, que é o RN, né? Até os 18 meses, tá joia? Vamos lá? Vamos lá? Então, você vai precisar do molde, né? Então, vai assim, ó, a parte de trás, você vai cortar uma vez na parte de trás, na dobra do tecido, tá? Ó, vai dobrar o tecido, colocar em cima, riscar, riscar e cortar. Essa é a parte de trás. Vai precisar de uma parte, que é o revel, tá? Essa parte aqui, vocês vão ver, conforme for fazendo, vocês vão ver, esculpe, também na dobrinha do tecido, tá? No andar do vídeo, vocês vão ver, onde que a gente vai colocar esse revel. É no fechamento. É uma vez só. A manguinha, são duas manguinhas, que você vai colocar na dobra do tecido, também, que a dobra é aqui, vai tudo marcadinho no molde, tá, gente? Vai tudo marcadinho. Vai cortar também duas vezes. A parte da frente é um pouquinho mais complicada, mas nada impossível de fazer, tá? É tudo possível. Então, você vai cortar duas vezes na parte da frente, também. Vai precisar de viés largo. Eu tô usando o viés largo pronto, tá? Mas, se você quiser cortar o viés do próprio tecido, você também pode fazer. Só que, lembrando, você vai ter que cortar ele enviesado, tá, jóia? Eu uso o viés pronto, porque eu acho muito mais prático, muito mais fácil e fica super bom. Ah, mas ele é um pouquinho duro pra roupa de criança. Tudo bem, mas quando lava, ele fica molinho. Ele só é duro porque ele vem engomadinho, mas quando lava, ele fica super macio. Então, dá super certo, tá? Elástico, pra pôr nas perninhas. E botão Ritas, que é pra colocar no fechamento, tá? Que é esse botãozinho aqui. Opa! Aqui. O botãozinho pra fazer o fechamento aqui. Você pode colocar esse, o Ritas, que é de plástico, né? Quanto aqueles de tip-top, que é de metal. Fica a sua escolha, tá bom? Então, vamos lá fazer. Dá pra fazer na overlock ou na reta com zig-zag, tá? Então, durante o vídeo, eu vou explicando onde que você vai fazer. Se você tiver overlock, você vai fazer no overlock. Se você tiver a reta e a zig-zag, também dá pra fazer, tá joia? Então, nós vamos pegar aqui a parte de trás e as partes da frente. Vamos ver aonde tá a cava. A cava tá aqui. Então, nós vamos unir primeiro os dois ombrinhos, ó. Por aqui. Frente com frente, tá? Aqui, a parte de... Essa parte... As costas, tá? Com a frente pra cima. As costas, com o direito pra cima. A parte da frente, com o direito pra baixo. E a outra parte... Ó, veja que tem a cavinha, tá? Então, vai encaixar certinho aqui, ó. E vamos fechar aqui o ombrinho, tá? Quem tiver overlock, pode já passar no overlock. Quem não tiver overlock, passa a reta e depois passa o zig-zag, tá? Ó, fechei aqui com a overlock, porque eu tenho overlock. Como eu falei, quem quiser... Quem não tiver, passa a reta e passa o zig-zag na bordinha, que vai ficar super joia também, tá? Agora, nós vamos colocar as mangas. Vamos pegar aqui, ó. Direito. E vamos pegar uma manguinha. Vamos dobrar ela no meio, né? E dar um piquezinho aqui. O meio daqui do corpinho, a gente já tem que ir à costura. Só uma dica. Quem quiser fazer sem manguinha, quiser fazer só de... Fazer de alcinha, passa o viés. Nós vamos passar viés aqui na... Na... Na golinha, embaixo. Nos acabamentos. Então, quem quiser fazer ele como de alcinha, é só passar o viés aqui na manguinha, tá? Só aqui na cava. Quem quiser, eu vou ensinar com a manga, porque a manga é mais complicadinho. Mas, se quiser fazer mais pro verão, mais fresquinho, que é de alcinha, é só passar o viés aqui na manguinha, tá? Na cava. Aí, você vai pegar aqui, eu fiz um piquezinho, ó. Aqui, ó. Ó, um piquezinho. Então, nós vamos colocar o pique aqui no meio. E vamos alfinetar. E vamos distribuir essa manguinha pela volta toda. Aqui, ó. Tá? Ó. E vamos fazer do outro lado também, tá? E vamos costurar, passar a costura aqui, tá? Vamos passar a costura aqui, toda. Lembrando, overlock ou reta e zigue-zague, tá? Eu vou fazer as duas e já volto. Ó, ficou assim as manguinhas, ó. Passei aqui, ó. Tá vendo? Então, já ficou aqui. Bom, se você quiser fazer o acabamento com o viés, você pode já aplicar o viés. Se você quiser fazer barrinha, você pode fazer a barrinha aqui, ó. Dobre uma vez, duas vezes. Tanto com ele aberto, quanto depois que a gente fechar a lateral. Aí, também vai a sua escolha. Eu prefiro fazer com ele aberto, tá? E quando eu passar, fechar as laterais, eu já fecho todo mundo junto, sem problema nenhum. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, passar o viés aqui na parte reta aqui de baixo, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá o fundinho. E aqui tá a parte reta. Então, nós vamos passar o viés nessas duas partes de baixo aqui. Como que nós vamos passar o viés? Deixa eu pegar ele aqui. Ó, nós vamos passar. Vou pegar o viés já, o viés pronto. Eu só dobro ele. Como é uma parte reta, então, é bem facinho de colocar, tá? Ó. Dobro ele no meio. E encaixo aqui dentro, ó. E só costuro, tá? Então, ó. Vou pegar aqui a parte reta. Encaixar aqui dentro. E costurar. Ó, já passei aqui nas duas partes de baixo, tá? Ó, o viés. E já aproveitei. Passei o viés também aqui na barrinha da manga, tá? Que eu vou, eu vou, prefiro porque aí fica um acabamentinho mais bonitinho, tá? Agora, nós vamos colocar o viés em toda aqui a lateral. Todinha aqui na gola aqui em cima. E descendo aqui, tá? Mas como, aí, só que aí já tem, a gente já vai fazer já a tirinha pra amarrar, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o viés aqui, ó. Dobrar a pontinha dele. Só o viés. E vamos dobrar novamente. E vamos marcar mais ou menos 25 centímetros. Ó, até aqui. E vamos colocar um alfinetinho. E vamos dobrar ele aqui, ó. Tá? Dobrando ele aqui. E vamos passar uma costurinha até aqui os 25 centímetros. Vocês vão entender agora. Até os 25 centímetros. Chegou aqui? Aí, nós vamos pegar essa pontinha aqui. E vamos encaixar aqui dentro, ó. Tá? Deixa a agulha pra baixo. E vai dobrando o viés. Encaixando o tecidinho lá dentro. E costurando. E ó, como que vai... Vai já ficando pronto a nossa pontinha pra amarrar. A tirinha pra amarrar. Já presa aqui na peça, né? Na frente do queimônio. Ó. E você vai fazer isso na volta todinha. Tá? Eu vou fazer na volta todinha. Quando chegar lá na outra pontinha, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó. Tô chegando na outra pontinha. Eu venho, paro a agulha pra baixo. Aqui na pontinha. E pego e meço mais 25 centímetros. Põe 26, né? Ó. 26 centímetros. Por quê? Porque eu vou dobrar um centímetro pra fazer o acabamentinho aqui. Tá? E aí, eu vou fazer a dobrinha. E vai ficar pronta a outra tirinha. Ó. Viu? Ó. Então, já tá pronto. Ó. As duas tirinhas. A que vai amarrar aqui dentro. E a que vai amarrar aqui fora. Tá? Deixa eu virar aqui. Tá vendo? Ó. A que vai amarrar aqui dentro. E a que vai amarrar aqui fora. Agora, nós vamos cortar dois pedacinhos também de 26 centímetros. De viés. E fazer as tirinhas internas, tá? Ó. Dobrei os dois pedacinhos. De um ladinho só, você vai dobrar, fechar e passar a costura. Só um ladinho você dobra, tá? Só de um ladinho. Do outro não precisa porque vai ficar pra dentro, né? Embutido. Então, não tem necessidade. Tá joia? Deixa eu já fazer um convite pra vocês. A gente tem um grupo no Facebook. E tem o Instagram também. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá os links. Se vocês quiserem participar, vocês ficam sabendo tudo em primeira mão que vai ter aqui no canal. Tá? E também alguma dúvida, também a gente tira por lá também. Então, tá aqui o quimôninho e as duas tirinhas que a gente vai marcar, tá? Ó. Agora, nós vamos... Deixa eu dobrar pra cá essa pontinha. Vamos acertar aqui a lateral, ó. Acertar bem aqui a lateral. Certo? E vamos ver aqui, ó. A pontinha. Aonde que tá essa pontinha? Esse vai ter que ficar pra dentro, certo? Porque eu vou amarrar dentro. Então, eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar, ó. Bem na direção, tá? Vocês estão conseguindo ver? Ó. Ele acaba aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar um alfinetinho. Aqui. Tá? Essa é a tirinha que vai amarrar dentro, ó. Certo? Essa daqui, aí, é o outro lado. O que que eu vou fazer? Vou colocar também. Vou acertar aqui a lateral. Que é pro biquinho ficar bem certinho. Ó. Tá certo aqui também. Ó. Acabou aqui. Então, aqui que eu vou colocar a minha outra alcinha. Eu vou colocar ela aqui. E vou colocar um outro alfinetinho aqui. Tá? Entenderam? Então, ó. Essa eu coloquei aqui dentro. Porque é a que vai amarrar com essa. Essa é a parte de fora. Eu coloquei aqui em cima dessa primeira parte aqui. Que vai amarrar aqui. Tá? Por quê? Porque agora nós vamos fechar aqui as laterais. Então, eu vou colocar do avesso. Acertar aqui. E eu já vou saber certinho aonde que vai ficar o meu amarradinho. Tá? A minha tirinha, ó. É só acertar aqui a manga, ó. Bem certinha. E vim costurando aqui. Então, você vai costurar uma lateral. Vai fazer isso em uma lateral. E na outra lateral também, ó. Põe a tirinha pra cá. E aqui também. E aqui tá a nossa outra tirinha. Tá vendo? Elas já estão no lugar certinho. Eu vou fechar e já volto. Ó. Já praticamente tá 80% pronto o nosso kimoninho, ó. Já fechei as manguinhas. Tá vendo? E aí, ó. Olha como que ficou. Uma tirinha aqui dentro pra amarrar com esse. E a tirinha de fora pra amarrar com esse daqui. Tá? Agora nós vamos colocar o elástico na perninha. E o revel. Então, é o seguinte. Você vai pegar o revel. E dobrar ele aqui, ó. Fazer uma dobrinha aqui, ó. Tipo de um centímetro. Tá? Vai no ferro. Passa se você quiser, tá? Se achar que fica melhor. Passa aqui, ó. Um centímetro. Vou colocar um alfinetinho. Aqui. E aqui. Dobrou um centímetro. Aí, nós vamos vir aqui e encaixar ele aqui, ó. Encaixa ele aqui embaixo. E aí, você marca... Deixa eu ver aqui. O giz não vai aparecer pra você. Mas, então, eu vou colocar um alfinetinho. Você marca... É... Aqui, aonde ele acaba. Tá? Então, você coloca... Faz um risquinho. Eu vou colocar o alfinetinho pra marcar pra vocês. Tá? Nessa dobrinha aqui, vocês colocam aqui, ó. Tá? E a mesma coisa aqui do outro lado. Acerta ele bem aqui, tá, gente? Acerta ele aqui, bem certinho. E marca. Vocês vão entender por que é essa marcação. Tá? Ó. Ficou aqui. Então, ó. Eu coloquei... Peguei o revel, dobrei. Tá? Um centímetro. E coloquei aqui e marquei. Agora, nós vamos fazer a canaleta do elástico. Com... Eu vou fazer... Quem quiser, pode fazer dobrando também, tá? Pega aqui. Passa o zigue-zague. Dobra uma vez. Ou overlock. Ou dobra meio centímetro. E dobra um centímetro pra fazer a canaletinha do viés. Do elástico. Eu prefiro fazer com o viés, tá? Então, o viés tem que vir até aqui. Então, por isso que nós marcamos. Então, aí, eu pego do lado direito do... Do nosso... Do... Do... Do nosso bodezinho. E vou colocar passando um centímetro da nossa marcação. Tá? Onde nós marcamos um centímetro da nossa marcação. E eu vou colocar o viés, ó. A abertura do viés tá pra cima, tá? E o retinho tá pra baixo. Então, eu vou colocar aqui e vou vir costurando, magiando aqui a perninha, tá? Deixa eu fazer uma perninha pra vocês verem o que eu tô falando. Eu só vi... Como ele é viés, ele vai fazendo a curvinha certinha aqui da perninha, tá? Chegou aqui no final, você também corta um centímetro, dois a mais. Tá, jóia? Quando chegar aqui, você vai dobrar ele pra trás. Então, você deixa um centímetro pra não ficar muito viés, tá bom? Ó. Dobre ele pra trás. E vem. Certo? Aí, você vai desdobrar aqui, ó. Vou virar, desdobrar aqui. Acertar bem aqui, certinho. E vai dobrar bem aqui na bordinha, ó. Bem aqui, ó. Então, ele vai ficar com a dobrinha assim, ó. Tecidinho de um lado e o viés do outro, tá? O viés vai ficar do lado do avesso, tá joia? Então, aí, você já... Se você quiser, você já tem como já prender a pontinha só do viés aqui. Ou deixa a canaletinha aberta. Vou deixar pra vocês verem, tá? Ó. Vem... E passa aqui a costurinha aqui na lateral. É só dobrando, ó. E passando aqui. Tá? Não tem segredo. Se, de repente, criou uma preguinha aí, não tem problema. Porque como vai ser aonde vai ficar o elástico, aí não vai aparecer porque vai enrugar o tecido, tá? Então, não fiquem preocupados caso dê uma enrugadinha aqui na perninha. Olha só como que ficou. Esse é o lado do avesso. E esse é o lado do direito, tá? Vou fazer a outra perninha. Agora, vamos usar a regrinha do elástico, tá? Nós vamos medir aqui, ó. Deu vinte e oito. Esse deu vinte e oito. Esse é um menorzinho, tá? Mas o maior vai dar mais. Então, mas é a regra que você vai usar pra todas as vezes que você precisar colocar elástico na perninha. E na cintura também. Então, é assim, ó. Você pegou, mediu. No caso aqui, deu vinte e oito. Eu vou dobrar no meio. E vou dobrar mais uma vez. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. E tiro uma parte. Ficou com vinte e um. Então, é vinte e um que eu vou usar de elástico aqui, tá? Então, vamos cortar dois de vinte e um aqui. Aqui um. E cortar o outro. Certo? E aí, nós vamos passar aqui na canaleta e fazer um retrocessinho aqui pra segurar eles, tá bom? Ó, já foi colocado o elástico, tá? Nas duas perninhas. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar o direito pra cima, o direito pra baixo do revel, tá? E vamos acertar ele bem aqui, onde nós marcamos. Lembra que tem essa barrinha aqui que nós fizemos, ó. Nós dobramos, tá? Então, direito com o direito. Então, nós vamos acertar ele aqui embaixo, ó. Aqui. E vamos fazer uma costura em toda aqui a volta, tá? Aqui em cima, não. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ele tem que pegar um pouquinho aqui do viés, tá? Que é pra esconder, tá? Joia? Deixa eu pôr o alfinetinho, que aí eu mostro bem certinho pra vocês, ó. Um alfinetinho aqui no meio e um aqui na pontinha. Ó como que fica. Tá vendo? Ele transpassa um pouquinho, ó. O mesmo tanto que nós dobramos, é o mesmo tanto que vai ficar do viés aqui pra dentro. Porque na hora que a gente desvirar, ele tem que vir aqui em cima, que é pra esconder, tá bom? Porque o revel é o acabamento. Agora, a gente vai passar uma costura aqui embaixo, na parte arredondada só, tá? Essa peça fica uma gracinha pra usar agora no verão. Como é arredondado, não podemos esquecer de dar os piques pra poder virar mais certinho, né? Ó. Fiz os piques. Ó. Aqui embaixo. E agora, nós vamos desvirar. Quem quiser, vai lá no ferro, passa, pra ficar bem assentadinho, tá? Tirar a linha. E ó, aí você vem e acerta bem certinho aqui, ó. Fica bem certinho aqui, ó. Ó, como que ele esconde o acabamento do viés aqui embaixo, ó. Vendo? O viés ficou aqui dentro, ó. Tá? Então, ó, fica aqui. Você dobra e dobra. Tá? Quem quiser, vai lá, passa no ferro, pra ficar bem assentadinho. E vamos rebater uma costurinha bem na bordinha aqui. Praticamente, está pronto o nosso body kimono. Aí, eu já passei, já fiz, já rebati a costurinha, já fechei aqui. Então, aí, o que que eu pego? Eu arrumo ele aqui bem certinho, tá vendo, ó? E vou dobrar aqui a partezinha de baixo. Ó. Até essa ponta passar cerca de um centímetro aqui desse cruzamento aqui, ó. Tá? Ó. E vai ficar assim. Tá? Aí, nós vamos colocar dois botõezinhos de um lado, dois botõezinhos do outro. Eu vou fazer com a marcação com essa caneta preta, que é pra vocês visualizarem melhor, tá? Mas, vocês não façam com essa caneta, porque essa caneta não sai e depois vai acabar manchando a peça de vocês, tá bom? Então, não faça o que eu tô fazendo, tá bom? Vou pôr um alfinetinho pra mostrar pra vocês como que ficou. Pra vocês verem de pertinho, tá vendo? Então, você vai arrumar ele bem assentadinho aqui, que aí, automaticamente, vai fazer esse cruzamento aqui embaixo. Então, quando eu fizer esse cruzamento, você traz a parte de baixo um centímetro aqui pra cima da... Do cruzamento, e é onde você vai colocar os botõezinhos. Olha aqui, ó. Tá? Eu vou colocar lá os botõezinhos. Ó, coloquei os botõezinhos, coloquei o botãozinho Ritas, né? Aqui. E coloquei um lacinho, como esse é um rosinha, de menininha. Coloquei um lacinho pra fazer uma gracinha, né? E vai ficar lindo também se você fizer com a pantufinha japonesa. Nós temos aqui no canal o vídeo também, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês fazerem. Imagina você fazer um bórezinho desse e a pantufinha vai ficar uma graça, né? Muito fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa um like, compartilha com uma amiga. Veja na descrição do vídeo o telefone da nossa loja parceira e também referente ao molde, tá bom? E olha só, como que ficou uma gracinha o nosso bórezinho. Ó lá de trás o de menininho e aqui o de menininha. Tá jóia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!